O carro que traz o Cristo, o Cristo Redentor. A igreja tentou na justiça impedir que esse carro saísse. Joãozinho, sai ou não sai o carro? O carro vai sair com a frase escrita talvez mais forte do que a imagem. Mesmo proibido, olhai por nós. Carro do Cristo proibido pela justiça. Para quem acordou agora, esse carro está assim coberto porque foi proibido pela justiça. E a escola colocou ele na pista. O mesmo proibido, olhai por nós. Se eu ver, não há desrespeito algum. Há muito respeito, há muita seriedade, há muito amor por esse trabalho. E por isso é que hoje a escola de samba é muito mais do que oba-oba de carnaval. Hoje a escola de samba é um grande momento da vida brasileira. É um momento de emoção, de beleza, de realização. O que deveria ser respeitado por todos os setores, igrejas, políticas, por todo mundo. Porque o povo respeita. Todo mundo fazendo parte desse grande carnaval. O que deveria ser respeito? O que deveria ser respeito? O que deveria ser respeito?